Muito bem, estou aqui com a equipe do Aléa Cidadão, Marquinhos, Alexandre Especialista. Estamos aqui de fronte ao parque de exposição, né, Especialista? Exatamente. E tem novidade aí, vem coisa boa aí no parque, né? Coisa boa, né, Marquinhos? A gente trabalha, as pessoas trabalham, a gente acabou de ver passar o ônibus da City aqui lotado de trabalhadores, mas o pessoal também, às vezes, quer curtir uma festa, quer curtir um som, quer dar um passeio com a família. Olha o lazer, né, vereador? Quer ter um lazer com a família e não precisa sair de Macaé. Isso é importante. É, porque a partir do dia 26 de julho desse mês, nós vamos ter quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cinco dias de festa aqui no parque de exposições. A primeira atração na quarta vai ser o Paulo Neto, que é um cantor gospel. Nós vamos ter um cantor gospel aqui na quarta-feira. Na quinta-feira, Denis DJ, né? Denis DJ, evento importante. O pessoal que já acompanha os shows dele. Gosta de dançar, né? Gosta de dançar. Na sexta-feira, Zeneto Cristiano, aquele show de sertanejo universitário, pra você arrastar bastante o pé. Quem gosta de balançar, né? No sábado, naquele grupo mineiro, show de bola, o Jota Quest. Já, já. Lembra daquela música? Fácil, extremamente fácil. Se bem que não tá nada fácil pra ninguém, não. Também aqui no sábado e domingo, fechando esse grande evento, vamos ter aí um show de pagode com o cantor belo e o grupo Pixote. Desde já, nós queremos agradecer. Lógico, lógico, lógico. Isso é possível por causa da gestão do prefeito Helmut Rezende. Exatamente. Prefeito, mais uma vez, né? Tivemos aí a verada do ano espetacular. Mais uma vez, o grande evento aqui, que é o Expo, né? E detalhe, quando o prefeito Helmut assumiu, fez a cidade voltar a sorrir com esses eventos aí. Queremos agradecer também ao secretário de turismo, Léo Anderson, também, que é um dos grandes responsáveis por essa festa. E ao secretário de cultura, Leandro Mussi, também, que vem fazendo um ótimo trabalho aqui na cidade, né, Marquinhos? É verdade. E a gente, né, pastor? Eu, como Macaense, Macaense da Gema, a gente vê o quanto que a Expo Macaense fazia falta. Ficou aí durante as gestões anteriores, né, sem a Expo. E a gente vê que na edição passada, a felicidade das pessoas de retornar com essa festa tão importante pra nossa cidade, né? É, foi muito legal. A cidade vem gente de outras cidades vizinhas aqui pra curtir a Expo Macaé. E esse ano não vai ser diferente. Então, ó, dias 26, 27, 28, 29 e 30, você é o nosso convidado pra estar aqui em Macaé, nessa festa da Expo Macaé, com esses shows todinhos. Vai ser muito legal. Então, ó, estamos aqui. Obrigado.